Último olhar no nome da próxima música, vamos lá! E ao mesmo que você, tão abatido, causada de dano, poderá! Quem na terra pega Deus, tão humilhado, eu sou cruel, ou outra vez! Música Eu sonho agora, não tem quem me aberto Acreditando, por hoje não posso provar Eu sou um cachorro, dentro de Deus, uma bonita Eu sou um cachorro, dentro de Deus, uma bonita Eu sou um cachorro, dentro de Deus, uma bonita Eu sou um cachorro, dentro de Deus, uma bonita E antes não me apasse, E antes só fugir, só morar E o céu que agora não tem que ter perdido Acredito, por onde eu posso acabar Acredito, por onde eu posso acabar E só o que antes não vira quase A brilhante só tem que salvar E o seu namoro me derrubar A grandeza e a grandeza E só o que antes não vira quase A brilhante só tem que salvar E o seu namoro me derrubar E o seu namoro me derrubar A grandeza e a grandeza E o seu namoro me derrubar Posso salvar A grandeza e a grandeza Onde eu posso salvar A grandeza e a grandeza Onde eu posso salvar